Eu começo o TVC agora, dessa segunda-feira, com um vídeo que mostra o desrespeito do homem com a natureza. A região da Cascalheiras é um ponto turístico, turístico aqui em Três Lagoas, serve tanto para o lazer quanto para a prática de esporte. E as pessoas que moram aqui precisam ter essa concepção de que lá é uma área de uma reserva ambiental. Só que ontem, meu amigo Rodrigo Kamesh flagrou, infelizmente, um animal silvestre preso em uma armadilha ilegal. Ele registrou e nos mandou esse vídeo. Vamos acompanhar. Olha aqui, pessoal. Vemos na Cascalheira hoje. Infelizmente, a ação do homem. Foi perguntar a Manduá aqui. Ele estava com uma armadilha no corpo dele. Olha só. E, pela graça de Deus, apareceram quem? As pessoas do meio ambiente da Prefeitura Municipal. Pela graça de Deus. Bem na hora. Olha aí, ó. É judiação, não é? Porque quando as pessoas entendem que a Cascalheiras é um ponto turístico, não ia fazer uma barbaridade dessa. Usufruir aquela região é saber que ali é o habitat natural desses animais. E lá para caçar, colocaram uma armadilha. Olha as imagens aqui, ó. Você viu o tanto que o animal estava ferido? De judiação, a equipe da Prefeitura também acabou acionando a Polícia Militar Ambiental, que fez o resgate desse animal, desse tamanduá, para ser tratado, devolvido novamente à natureza. Daqui a pouco, a Beatriz Benedetti vem aqui com mais destaques do portal RCN67 para falar justamente do lado da Cascalheiras. Eles vão transformar em um parque, mas esses detalhes a gente vai conferir na participação da Bia, que vai falar aí da transformação daquela área ambiental em um parque, justamente para ser explorado na região de turismo. Então, vamos lá.